Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, eu me chamo Wagner Moura e hoje vamos falar do caso da advogada Deolane Veseca aonde outras famílias estão envolvidas e a mesma recebe ameaças das facções aí e eu quero que você acompanhe comigo este vídeo E antes de irmos para o vídeo pessoal, eu peço para você encarecidamente que você deixe o seu like você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações quando você faz isso, você ajuda esse canal cada vez mais a crescer e alcançar mais pessoas, tá? Dito isto, vamos para o vídeo Quais são as famílias investigadas na operação que prendeu Deolane e tiveram 268 milhões de reais bloqueados? A chamada Operação Integration chamou a atenção para as Casas de Apostas No dia 1º de dezembro de 2022 A Polícia Civil chegou à sede da banca Caminho da Sorte no bairro Afogados, no Recife e aprendeu, entre outros documentos, 180 mil e 176 reais e 45 centavos em espécie Também chamou a atenção um caderno com o nome da Raíssa Souza com anotações diárias das apostas e dos prêmios pagos no jogo do bicho e do futebol Esportes da Sorte Tudo demonstrando a relação umbilical entre as duas modalidades tipificadas como contraversão penal Jogo do bicho e jogo de azar Diz o inquérito a qual o Extra teve acesso como as bancas de bicho tem estrutura familiar solicitamos um relatório de inteligência financeira junto ao CIC do COAF da Receita Federal de CPFs e CNPJ Era no início da Operação Integration que passou a investigar por lavagem de dinheiro e alguns empresários e gente famosa como Deolane Bezerra e Gustavo Lima O primeiro alvo foi o Darwin Henrique da Silva e seu filho homônimo donos respectivamente do Caminho da Sorte e de Esportes da Sorte A partir daí foram surgindo novas denúncias de outras empresas e famílias envolvidas com muito, muito dinheiro em jogo Aos 34 anos Darwin Henrique da Silva Filho é tido como cabeça do esquema para lavar e ocultar dinheiro de origem ilícita que tem outros cinco nomes da mesma família envolvidos segundo o inquérito da Polícia Civil É o dono das Portes da Sorte e de mais quatro empresas AX1, BPEELTDA BHF Produções e Promoções de Eventos BHF Participações LTDA Maria Eduarda, sua mulher, também é investigada por movimentações financeiras suspeitas Irmã de Darwin Marcela tem um escritório de advocacia de fachada De acordo com a polícia, estaria movimentando mais de 7 milhões do que o declarado O triarca do Silva Darwin, o pai, é chamado de bicheiro na investigação e é o homem por trás da rede de bancas caminho da sorte Sua ex-mulher, Maria Aparecida, mãe de Darwin e Marcela também é investigada por depósitos incompatíveis com a sua renda Assim como sua irmã, Daisy da Silva ligada às empresas da família Atual mulher de Darwin, pai Jorge Eduard também virou alvo por ter dois postos em seu nome e transações financeiras suspeitas Todos os sete investigados tiveram 104 milhões de reais bloqueados Enquanto alguns investigados aparecem ostentando e pousando com celebridades Tiago e Raíssa Rocha formam um casal mais discreto entre os investigados Antes de terem o mandado de prisões revogadas no início da semana passada Foram considerados foragidos com nomes na lista vermelha da Interpol De Campina Grande, na Paraíba, ele é sócio da ZELU Brasil Facilitadora de Pagamentos, LTDA e da BUP Sociedade de Crédito Direto, S.A. Ambas empresas suspeitas de lavar milhões de reais Que tem Raíssa também como sócia Cada um teve 30 milhões bloqueados Aponta o inquérito da Polícia Civil André e Asla são os outros Rocha Investigados e mais, digamos, exibidos Estavam naquele barco na Grécia com Gustavo Lima De quem são próximos Ele é sócio da PIX 365 Soluções Tecnológicas e da JMJ Participações LTDA Já Asla consta como sócio da segunda O casal teve no total 65 milhões de reais bloqueados Sem contar os bens materiais como as duas Landerhovers Dela comprado por mais de um milhão cada Também do Recife, Eduardo Pedrosa É casado com Marcela Silva Portanto, cunhado de Darwin Filho Ele é o sócio da Estação de Seguro Coquetora e Administração de Seguros da ITDA Seu nome aparece no inquérito Por ter feito transações financeiras Para outros investigados Teve 15 milhões de reais bloqueados Mãe de Eduardo, Maria Bernadette Teve um milhão de reais bloqueado Segundo a investigação Ela é acusada de receber transações suspeitas do próprio filho Já sua tia, Maria Carmen, teria feito movimentações financeiras suspeitas O nome de Deolane Bezerra, nem de sua mãe Solange Apareceu no início da Operation Integration Que acabou levando à prisão das duas A polícia civil só começou a ficar de olho na influenciadora Após ela comprar por 3,85 milhões Uma Lamborghini Urus Da esporte da sorte Solange, devidamente ostentado por ela na web Segundo o inquérito Ela é acusada de lavar dinheiro E movimentar valores suspeitos Nas contas da família Solange, por sua vez Teria recebido e repassado quantias Incompatíveis Com sua renda declarada Em menos de um mês Movimentou 478 mil 973 reais e 61 centavos Aponta a investigação De Deolane Foram bloqueados 20 milhões de reais E 3 milhões de sua mãe Agora acompanhe comigo Onde Frank Venha ir denunciar Que Deolane Tem parceria Está envolvida Com o PCC E com muitas coisas erradas Eu quero que você acompanhe comigo Porque diante desta denúncia Ela recebeu ameaças E nessas ameaças Tudo leva a crer Que ela está envolvida Nesse meio Da criminalidade Eu quero que você acompanhe comigo Neste vídeo Onde vamos estar ali Reagindo Ao canal Desse rapaz aí Que vem Trazer nesse conteúdo Para nós Tá? E não esqueça Nos acompanhe aí Deixa o seu like Você que ainda não é inscrito Se inscreve no nosso canal E ative o sininho Para receber as notificações Dito isto Vamos para o vídeo Ele fala que ela vai acordar Com a boca cheia de formiga Esse trecho aí é bem pesado No programa Balanço Geral Em que a jornalista Fabiola Raiffe Leia alguns comentários A maioria Em tons de ameaças Direcionada a Deolane Bezerra Que se encontra presa Desde esta última quarta-feira Devido a operação Integration Que prendeu outras pessoas Dentre elas Dentre elas A mãe de Deolane Solange Bezerra Entretanto pessoal Ontem teve a notícia De que Deolane Bezerra Iria ser solta Os próprios advogados De Deolane Pontoou que não Era fake news Mas o que a gente sabe É que a situação de Deolane É bem crítica Inclusive Além dessas ameaças Que eu vou reforçar Aqui em um vídeo Tem também Acusações sérias Envolvendo ligação De Deolane Bezerra Ao PCC Vejam aí Ele fala que ela vai acordar Com a boca cheia de formiga Olha lá De tanta fuzilada Que ela vai levar Na boca dela Não diga que eu não avisei Isso é ameaça de morte Acrescento que Frank Wheeler Que segundo ele É ex-integrante do PCC Ele mais uma vez Voltou a comentar Sobre Deolane Bezerra Apontando que sim Ela tem ligação A organização Ele postou duas fotos Em que Deolane Uma bem antiga E outra mais recente Em que ela aparece Com a esposa de Marcola As fotos em questão Estão aparecendo aí Para vocês Só que o COAF Eu vou ler esse trecho Para vocês Em um relatório divulgado Mostrou que a influenciadora Digital e advogada Recebeu uma transferência Financeira de Francisca Alves da Silva Que é esposa de Alejandro Ervas Camacho Júnior Que é irmão de Marcos Ervas Camacho Mais conhecido como Marcola Que é líder do PCC Então além do relatório Da COAF Também a foto Divulgada pelo ex-integrante Williams Mostra essa ligação De Deolane Com a organização criminosa Um detalhe que Frank Já tinha provocado Essa situação Quando Deolane Foi presa Apontando que Deolane Também pode ser investigada Diante a ligação dela Com o PCC Ele ressalta essa questão Confira aí Deolane Deolane Entendeu 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 O que eu estou falando Ninguém Entendeu Vai conseguir advogar Para o integrante Que meu fatiole Ele fica limpo Não tem como Primeiro que o comando Pede favores Entende É isso que vocês tem que entender Se o advogado Vai lá e paga O comandeiro Já fala para ele Irmão Fala isso e isso O advogado Tem que dançar Conforme a música Do comandeiro Nenhum advogado Nunca vai falar não Para o comandeiro Nunca Porque esse era do peso Que é uma camiseta Do comando Quando roubaram o carro Da Deolane Ela procurou quem? A disciplinar Certo? Quando teve problema Ela procurou quem? A disciplinar Da casa dela Quem que teve problema? A disciplinar E quem que era A referência dela? A mulher do Marcola Parceiro A mulher do Marcola E vamos ver Se vai processar mesmo Vamos ver Se vai ter coragem De limpar mesmo Vamos processar A pessoa vai fazer Se vai tirar o que de mim? O que que você vai tirar de mim? O canal? O que? O que? Eu não sou rico não Fih Vocês acham que Me processar vai ganhar dinheiro De indenização minha? Vai ganhar tapa Fih Tapa Eu tô aqui Quero fazer esse vídeo Já vou lá no grupo Ver se alguém consegue Me ajudar lá Que eu preciso de um dinheiro Para pagar meu aluguel E você vai processar Eu não processo Nem conta bancária eu tenho A Receita Federal Já fez o pavor De bloquear minhas contas Polícia Federal Me investigando Em vez de vir aqui Me apoiar Faz minhas denúncias Bom gente O mundo do crime Aqueles que se envolvem Todos nós sabemos Que ou é a cadeia Ou é a morte Então Você que tá assistindo aqui Este conteúdo Entenda uma coisa Pense muito Antes de você se envolver Com coisas erradas Porque é um caminho Sem volta Ok Você que esteve comigo Até agora Aqui nesse vídeo Eu peço Encarecidamente Que você deixe o seu like Você que ainda não é inscrito Inscreva-se em nosso canal E ative o sininho Para receber todas as notificações Quando você faz isso Você recebe nosso conteúdo Todas as vezes Quando a gente lança Algum vídeo Eu agradeço a Deus Para a sua vida Muito obrigado Para a sua companhia Deus abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo